Você quer vacilar? Vai pra lá, vai pra lá, pô! Vacilação em Acari Vacilação em Acari Conspira agora, pô, cair E que meta mais, deixa a máscara cair Ih, vacilação Ih, vacilação Vacilação em Acari Quem divulga o MC serão nós, hein? Se tiver pra máscara Ai, bolinha, divulgação Mas não precisa do temedo Nós só queremos respeito O bonde do aritano Que só deixa esqueleto É sim Mas não precisa do temedo Só nós que só queremos respeito Porque o bonde do aritano Que só deixa esqueleto Porque nós gostamos da paz Não fugimos da guerra O bonde do aritano Quando pega esguarda já Nós gostamos da paz Então prepara o machado Prepara o machado Prepara o machado Que vai ter ninguém cortado Prepara Prepara o machado Prepara o machado Prepara o machado Prepara o machado